Você sabia que enquanto tem gente que gosta de observar as estrelas para ficar pensando na vida, sonhando, fazendo planos, tem outros que olham para o céu literalmente para estudar. É verdade. Nesta semana começou em Chapecó a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Vamos ver nos detalhes. A reportagem é Thaís Teixeira e Osmar Grando. Filho, vem aqui, Jair. Vem aqui. Olha que lua mais linda, rapaz. E a lua cheia começou hoje de manhã, hein? A lua cheia começou por volta de oito e pouquinho da manhã de hoje oficialmente. É doze e quatorze agora. Põe a matéria no ar. A lua estava especialmente majestosa. Parecia saber que ia ser espiada, ou melhor, observada. A noite virou sala de aula. Essa atividade faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, evento nacional promovido pela Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial. Além do que os alunos aprendem no currículo, dentro da sala de aula com os professores, essa atividade de observação do céu é uma das propostas da Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? Até porque tópicos que são vistos aqui na observação do céu caem na prova, né? E eles têm que estar preparados. Olhar o céu a olho nu proporciona um tipo de experiência. Mas o olhar através de um telescópio causa uma sensação muito diferente. Isso porque o instrumento aumenta em 360 vezes o tamanho dos astros. A Olimpíada proporciona esse tipo de oportunidade para os alunos de Chapecó desde 2016. E de três anos para cá, os estudantes de Chapecó fizeram bonito na prova e acumularam vitórias. Nesse período a gente já conquistou mais de 50 medalhas, as escolas conquistaram mais de 50 medalhas entre ouro, prata e bronze. Esse acesso técnico e mais detalhado contribui na formação dos jovens. Os alunos estavam entusiasmados. Tá gostando dessa atividade? Sim. Por quê? Porque pra mim é legal ver os planetas, a lua. Porque é muito bom aprender sobre o universo, a lua, assim, como ver como ela é, assim. Além disso, atividade ativa o interesse de quem não sabia que estudar astronomia poderia ser o caminho para uma profissão. A gente está na escola aprendendo os planetas e a gente vai fazer uma prova sobre esses planetas. E eu quero ser astrônoma. A prova oficial é no dia 17 de maio para todas as escolas inscritas no país na Olimpíada. Mas até lá, vamos continuar apreciando a plenitude do céu e da lua. Tudo bem. Bacana. Criançada estudando. Isso é importante. Criançada estudando. Criançada estudando. Criançada estudando.